Estas são as marcas de quem afirma terem sido agredidos pela GNR quando entrou no acampamento à procura de um dos familiares da comunidade. A revolta que sentem já os fez avançar com queixas contra a ação policial e a associação SOS Racismo também vai denunciar o caso. Dizem que tiveram causado muita violência porque foi uma situação complicada. O que nós vimos das pessoas e facilmente os jornalistas e mesmo com as fotografias que foram feitas de perícia médica que serão comprovadas, percebe-se que não é bem isso que acontece. De qualquer forma, vai decorrer uma queixa-crime por parte da comunidade. O papel do SOS Racismo aqui é fazer a divulgação pública dos acontecimentos, pedir que sejam realmente tidos responsáveis. O Porto Canal tentou contactar o comando da GNR de Braga para obter uma declaração, mas até ao fecho desta reportagem não foi possível.